Boa tarde amigos e amigas do canal Luiz Sati Paraná mais um vídeo para vocês Satélite Ispasate 6, posição orbital 30W, ATP de apontamento foi essa aqui A 12051, a polarização é horizontal, o símbolo de transmissão 27504 Quem gostou do vídeo, dá um joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações Para que mais conteúdo aconteça no canal, valeu, até o próximo vídeo, tchau